Música Quinta-feira de noivas e debutantes de São Vicente Marcelo Oliveira da Mais Festa Primeiro, um contexto diferente A Mais Festa é uma revista de descontos Quer dizer que quando a gente está organizando uma festa Ter acesso a essa revista significa ter acesso a descontos Para deixar a festa naquele padrão que a gente espera Com certeza, a revista Mais Festa Ela traz empresas do segmento de eventos E essas empresas publicam uma parcela de contribuição Para você fazer uma festa melhor Que são os descontos Todas as empresas que estão na revista Oferecem descontos para quem vai realizar a festa Ter uma vantagem maior para poder realizar um bom evento E com menos custo Parceiros publicam os descontos com seis meses Seis meses a um ano Com validade de seis meses a um ano Então, a noiva ou o debutante Quiser participar do evento Receber a revista Baixar o aplicativo Vai ter esse tempo para poder fazer o orçamento E desfrutar dos descontos que a revista pode contribuir para a sua festa Perfeito Um grande sucesso E onde a gente consegue a revista Além das feiras que a gente tem frequentado? Então, nós Todos que frequentam a feira Nós estamos fazendo um cadastro Com telefone, nome, endereço Para além de informá-los Onde é a parte que nós fazemos a distribuição Se fosse física no caso Física Ou se preferirem nós enviamos para as suas casas Então, para eles desfrutarem do desconto Perfeito Revista Mais Festa Marcelo Oliveira E dicas fantásticas Para quem quer realizar uma bela festa Parabéns Obrigado Quinta-feira de noivas e debutantes de São Vicente Luiz Representando aqui, na verdade O grupo Lemes A família Lemes, né Que organizam esse evento A quinta edição E, na verdade, uma movimentação muito interessante Afinal de contas Esse mercado de festas e eventos É um mercado incrível Que movimenta Um volume enorme, né De pessoas Envolve grandes empresas também, não é? Sim, é verdade As empresas foram evoluindo ao longo do tempo Uma festa de casamento antigamente Era bem mais simples, né Hoje em dia, muita criatividade Além do fotógrafo Estão surgindo vários elementos novos Como fotocabine, por exemplo Assessores Então, o mercado realmente se desenvolveu bastante E uma feira é bastante necessária Para poder reunir num só lugar Todos os prestadores de serviços Que podem compor uma festa completa Desde DJ Bartender Trajes Buffet E tudo o que se precisa Para formar uma festa Tanto de casamento Como de formatura Ou até mesmo de debutantes Então, o nosso grupo Que na verdade é formado pela nossa família Promove justamente Esses eventos No qual nós estamos na quinta edição Para facilitar Para as pessoas que pretendem Fazer uma festa Encontrarem tudo o que precisam Aqui na nossa organização Esse evento Vem ocorrendo já há mais de três anos Por isso já Estamos na quinta-feira Em virtude Mais de uma edição por ano É verdade Esse ano mesmo Nós fizemos duas edições E justamente pela necessidade Que o público tem apresentado Da parte das empresas E da parte também De quem pretende se casar Eles querem organizar com antecedência Terem os melhores preços E a gente oferece isso para o público Todo o mercado da Baixada Santista São nossos visitantes É muito interessante Importante até Porque você falou muito bem Antigamente organizar um casamento Organizar uma festa de debutantes Organizar uma formatura Era muito mais simples Muito menos elementos envolvidos Mas hoje o que a gente quer É uma experiência fantástica Uma experiência memorável Algo que seja absolutamente inesquecível E é por isso que você precisa Para garantir o sucesso desse evento Boas empresas Empresas que realmente Sejam sérias Que funcionem E eu sei que é isso Que vocês vêm trabalhando Não, Lucas? Isso mesmo A gente vem trabalhando Com dedicação Para sempre dar o melhor Para o expositor Trazer A gente trabalhar forte Na divulgação Melhorando sempre A cada ano Acertando onde a gente erra E assim a gente vai evoluindo Como família Como equipe E a gente vai melhorando A cada ano Sempre Buscando o melhor Para todo mundo Liliane A história aqui começa Meio com A partir de você De uma ideia Que você viu no seu salão E daí vem evoluindo Para isso E eu sei que além Dessa nossa feira Essa segunda edição No ano Da feira de noivas Debutantes Vocês estão preparando Uma feira de cosméticos Isso é sensacional Afinal de contas Todo mundo quer estar Mais bonito E sempre As mulheres então Mas hoje os homens Também estão muito interessados Sim Os homens hoje Estão muito vaidosos E assim Essa feira de cosméticos A gente está preparando Também com bastante carinho Para toda a Baixada Santista Afim de que De que não precisem mais Esses profissionais Irem buscar fora Dessa cidade Porque o que acontece Hoje é que se busque Muito fora Porque não tem Isso na cidade Então nós estamos Trazendo isso para cá Essa novidade E muitas celebridades Vão estar conosco Nesse evento Vai acontecer Dia 16 e 17 de agosto No Ilha Pocha Clube Então a gente já convida Toda a população Para estar ali Nos prestigiando também E prestigiando esse evento Que vai ser maravilhoso Parabéns a vocês A gente está acostumado A visitar muitas feiras Mesmo em Santos E até em São Paulo Olha, parabéns Está só localizada Aqui em São Vicente Mas abrangendo Toda a Baixada Santista Parabéns pelo empreendedorismo E muito sucesso Nessa feira Mas também na feira de cosméticos Que acontece em agosto Parabéns a vocês Obrigado Obrigado A gente agradece O Grupo Lemes agradece Nós agradecemos Obrigado Cláudio Obrigado a Casa Estilo e Design Programa bastante importante também Agora contando com vocês Para a nossa parceria E desejamos sucesso Para vocês também Obrigado Daniel Martins Revista Mais Festa Nós temos um mercado gigantesco Que é o mercado de eventos Um mercado que movimenta Valores astronômicos Se você considerar Toda a movimentação Tudo que é contratado E naturalmente Quem realiza a festa Quer realizar essa festa Com o custo mais racional possível O custo mais interessante possível E de certa maneira A Mais Festa começa por aí É uma revista proporcionando descontos Para quem vai organizar a sua festa Exato A ideia da revista Nasceu justamente dessa questão São eventos muito dispendiosos Muito trabalhosos E acabam tomando muito tempo Das pessoas Para fazer essa triagem Nas empresas Então a Mais Festa Veio justamente para isso Para trazer esse benefício Esse desconto Para facilitar a vida De quem está fazendo a sua festa Legal E na verdade Não tem só a revista física Essa é a grande vantagem Baixando o aplicativo A pessoa tem acesso a isso Porque uma festa A gente leva tempo para organizar Leva seis meses Um ano Dependendo Até mais tempo do que isso Dependendo do tamanho da festa Que se pensou Exato Além da revista A pessoa também pode estar Utilizando o cupom Através do aplicativo E pelo site Basta realizar um cadastro Super simples Que você já recebe O seu cupom No e-mail Basta apresentar na empresa E adquirir o seu desconto Legal O que a gente vai encontrar Na revista? Nós temos muitas providências Para serem tomadas Então se você pensa Num casamento Você tem O vestido de noiva Tem a roupa De madrinha As padrinhos Tem toda a parte também Hoje É diferente O casamento É uma experiência Que quer-se que seja Uma experiência Memorável Tanto é que os noivos E as noivas Praticamente Nem Só aparecem Na hora do evento Porque tem Dia da noiva Dia do noivo Quer dizer Tem muitas coisas Que proporcionam Que permitem Deixar Essa cerimônia Realmente No top Daquela coisa Mais bonita Mais interessante De se fazer Exato Além da questão Dos descontos Esquecendo essa questão Acaba se vendo Como um catálogo Muito extenso De empresas Então são em torno De cinquenta empresas De diversos ramos O que facilita muito A vida da noiva Do noivo Para estar encontrando Essas pessoas Essas empresas interessadas Em estar oferecendo Seus serviços Perfeito Revista Mais Festa Daniel Martins Aqui na Quinta edição Da Feira De Noivas E Debutantes De São Vicente Bom, parabéns Pela revista Você que está planejando Uma festa Ou um evento E procura Praticidade Na hora da Contratação Dos profissionais Na revista Mais Festa Você encontra Isso e muito mais Além do contato Das melhores Empresas Profissionais E serviços Para o seu evento Você também Terá acesso A descontos E benefícios Acesse o nosso Facebook Site E instale O aplicativo Mais Festa Em seu celular Para ficar por dentro De todas as novidades E realizar A melhor festa Da sua vida Mais Festa Muito mais Para a sua festa